Acorde invertido. Bem, sempre como um acorde aparece, alguma coisa barra outra coisa, quer dizer que esse acorde está invertido. O que quer dizer o acorde invertido? Quer dizer que a nota mais grave desse acorde, ou seja, o baixo desse acorde, deixa de ser a tônica, deixa de ser a nota principal. Então, por exemplo, quando a gente vê um acorde assim, Dó barra Mi, quer dizer que nós, baixistas, temos que tocar em primeiro lugar a nota Mi. Aí, dependendo da sua linha, se você for complementar esse acorde com outras notas da sua linha, você pode usar as outras notas do acorde, o Dó e o Sol. Bom, qualquer nota do acorde pode vir no baixo, no lugar da tônica. Então, não só a tríade, mas os acordes com sétima também. E também existe uma outra possibilidade que é o baixo pedal, quando a gente mantém um baixo parado e vai mudando os acordes, certo?